Dudu e mais três foram para uma pior no Bairro da Paz. É exclusivo. Quatro lideranças do Bairro da Paz foi para uma pior em confronto com a Rondespa Atlântico. Os bandidos foram socorridos para o Hospital Menandro de Faria, em Lauro de Freitas. De acordo com informações do Major Roberto Araújo, comandante da Rondespa Atlântico, os policiais militares foram recebidos e quatro traficantes foram encontrados baleados e socorridos imediatamente. Entre eles, está o bandido identificado pelo vulgo de Ogugu. Durante a operação, os policiais da Rondespa Atlântico e equipes da intensificação tática prenderam armas de fogo e drogas. A operação segue no Bairro da Paz e o site Alojuka vai atualizar com mais informações. Legenda Adriana Zanotto